Cara, eu vou ter que mijar nas mamas. Por favor! É o jeito, é o jeito. Por favor, agora mesmo. Você é peitinho, hein? É o jeito. Não é nada, eu gosto. Toma. Vamos mijar nas mamas, então. Que isso? Ih, caralho, vai! Vai brincar, caralho. Vai, vai mijar nas tetas de uma mulher numa balada. Vai brincar com a mulher do velho. Vai de novo, bichão! Vai! Vai! Bota mais! Vai! Se tu é bem caba macho, vai, caba!